Acertou! Tô dizendo! Da espora, o chicote e o facão Da Suzana, da corda e a laçada Do cavalo, galope e a passada Da cacimba, o açude e o barreiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Desde novo que eu sou acostumado Enlaçar touro bravo na caatinga Comer carne de bode, tomar pinga Dançar chote, baião e correr prado A boiada tira leite tão enjegado Ganha taça e troféu em vaquejada Vacinar, campear, cantar toada E namorar com filha de fazendeiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Eu não penso em deixar minha terra O lugar que eu fui nascido e criado Que não quero viver como empregado Vou ficar aqui no meu pé de serra Assisti a ovelha quando berra De manhã um cantar da passarada Meia noite uma coruja parada Na estaca da cerca do chiqueiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Eu não quero mudar meu ideal Pra dizer que eu sou capitalista Vou seguir minha vida de artista Só não quero negar meu natural Se trabalho do campo a capital Mas não acho esta luta tão pesada Lá na serra construí minha morada Sou feliz com meu povo o tempo inteiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Admiro demais a natureza Vem a chuva, o relâmpago e o trovão Deus mandando a riqueza pra o sertão Se vê água descer na correnteza Já se vê muito lucro com certeza Sendo assim já não vai mais faltar nada Vem o sol de uma manhã orvalhada Clareando o painel do tabuleiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada O vaqueiro é um gênio sertanejo Que desperta a boiada nordestina O aboio é a sua disciplina Ele canta matando seu desejo Come mel, rapadura, leite e queijo O cuscuz, o angu e a coalhada Se lhe falta manteiga ou carne assada Ele come a buchada de um carneiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Vou chorar com saudade da boiada Verset a boiada Que eu te amo, saudade Que eu te amo, saudade Eu te amo, saudade Eu te amo Vamos embora Amém No 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 Tchau.